Oi, meus amores! Eu não vou nem falar, eu só vou mostrar. O que é isso? Sim, é uma meia. E aí, Shai, quando então que eu uso meia? Eu posso usar meia? Existe, não existe? Qual é a ideia, a história? Cara, existe. Mas é assim, meia para o substantivo meia, meia para meia hora, por quê? Porque significa metade da hora, hora no feminino, meia hora. Ou quando se refere a algum substantivo que esteja ali pela metade, a meia garrafa de água, por exemplo, sem problemas, é para usar o meia. Mas quando fizer referência a você, algum sentimento, alguma maneira de estar, aí não varia. Que é, por exemplo, eu estou meio cansada, você não está metade cansada, você está mais ou menos cansada. E aí, não vai variar para o feminino. Então, metade, tudo bem? Meia. Agora, estar mais ou menos, aí é meio. Beijo!